Que você tava numa pira de colecionar, né? Eu tô na pira de colecionar. O que que tu tem de diferenciado, assim? Muita coisa. Assim, diferenciado... Cara, isso... Eu não sei, mas assim, colecionar é tão bom quanto jogar. Aham, eu tô achando. Doideira. Você acha, Gui? E você só vai... E você pode me criticar o quanto você quiser. Eu acho que eu vou colecionar maneiro. Mas assim, você só vai saber quando você colecionar. Porque... É um sentimento bom pra caramba. Primeiro de nostalgia, porque eu jogo videogame há muito tempo. Então, por exemplo, quando apareceu o Mega Drive japonês, que foi o primeiro videogame que eu tive, foi do caralho. Eu tenho ele na caixa, assim, intacto. Inclusive, é o que eu uso. Foi o que eu peguei e fiz todos os mods de atualização nele. De um mod de Mega Amp. Você turnou ele? Isso. Mod RGB. Cara, tem muita coisa em retro que você faz que a imagem fica fodida. Tipo, tem um pessoal da Gamescare, eles vendem um... Cara, não é upscaling. É um aparelho que você liga RGB. Tipo, vários consoles têm RGB nativo. Entendeu? Mega Drive tem RGB nativo. Super Nintendo tem RGB nativo. Menos o Baby. Master, não. 64 também não. Dreamcast tem RGB nativo. E já ouviu falar no cabo SCART? Cara, o cabo SCART é um dos cabos que ele consegue transmitir puro o RGB. Como é que é o nome daquele troço que era um dois ganchinho que você botava... Aquilo ali é um adaptador UHF. Tá. Entendeu? Aquilo ali é uma merda. Aham. Aquilo ali é uma porcaria. Ninguém usa aquilo ali hoje. É para ter que ir muito velho. É. Mas o SCART? É. O SCART aí, o que que acontece? Você consegue, através do cabo SCART, ligar no retroscaling desse, o upscaling, que eu uso da GameScare, que é brasileiro, os caras fabricam. E aí você liga HDMI, brother. É outra vibe. Mas aí ele vai para... É os pixels crocantes. O pessoal fala dos pixels crocantes. É pixel crocante, velho. Mas ele vai para o quê? 1080? 1080. Caraca, que foda, hein? Fica lindo, cara. Da hora demais. Fica lindo. Esse aqui é o cabo SCART. Sabe quem faz muito conteúdo? O senhor Wilson faz muito conteúdo assim, velho. Aham. Ó, esse é o cabo SCART. Então, as TVs europeias tinham essa entrada. Pelo amor de Deus, tinha? Tinha. É. Entendeu? É da hora, mano. É outra vibe. É. E aí o que que acontece? Por exemplo, o Mega Drive, mano, eu ligo ele e fica a coisa mais linda do mundo. Super Nintendo, velho. E é muito melhor do que você jogar. Esse é o... Esse é o Framemaster. É um dos upscalings que tem. Entendi. É muito da hora. Olha só como é que fica, velho. Aham. Ele reestrutura todos os pixels dos jogos antigos, entendeu? E fica excelente. Ele fica parecendo... Parece que tá jogando um jogo da nova geração de pixel art. Então, ele fica parecendo, tipo, Kingdom. Já jogou aquele do cavalinho? Sim. Você sabia que o nome do SCART é uma palavra em francês? É? É em francês. É. É o modelo europeu, velho. Olha lá. Sindicato. Como é que é? Sindicato? Construcite, aparelho, radio, televisão e televisão. Doideira. Eu não sabia disso, não. Aí, ó. É o que SCART parece a palavra em inglês, né? É, parece. Mas aí, o que que acontece? Vamos lá. Aí, eu fui e comecei a aprender muito sobre isso. E eu comecei, por exemplo... Às vezes, você se frustra em pegar um jogo antigo e ligar no HDMI. É uma merda. E, realmente, é uma porcaria. É melhor você... Se você não tem condições de fazer isso, galera, guarda na sua memória o Top Gear do jeito que era antes e perfeito. Olha como é que fica o Mega Man, velho. Nossa, o Mega Man. Fica lindo. Então, você consegue capturar isso daí. Ligar numa placa de captura e tal. Aí, eu comecei a aprender sobre essa parada. Aí, eu comecei a colecionar o videogame. Não, não, não. É assim que fica com o meu mod. É assim que fica. Nossa, muito foda. Nossa, irado. RGB. Então, é um sinal puro. Aí, vamos lá. Nessa brincadeira toda, eu comecei a descobrir os videogames que têm o sinal puro e os videogames que você consegue modificar. O Baby, o Super Nintendo Baby, você consegue fazer um mod RGB nele que você consegue extrair o melhor sinal de todos os Super Nintendo. É ele e uma versão do Super Nintendo que é um chip. Que tem um chip só. Tem várias versões de Super Nintendo, mano. Tem um Super Nintendo Robocop que trava fita. Tem um Super Nintendo que não trava fita. Tem um Super Famicom. Tem um Baby. E aí, você vai começando a entender melhor. Mega Drive 1, 2, 3. Super... É, Master System 1, 2, 3. Mas por que eles fizeram tantas versões dos meus consoles? Ah, porque... Hoje em dia tem isso? Os novos consoles? Praticamente tem. Quando você vê o FAT, o Slim nada mais do que é uma modificação. Não, mas não só isso. Por exemplo, o PlayStation 5 já está na terceira versão dele também. Ah, é? Não sabia. É. Não tem acompanhado. Eles mudam o peso, né? Uma versão recente que é meio quilo mais leve. Olha só que loucura. E tem uma coisa lá na... De resfriamento, né? Ah, é. O Switch também mudou. O Switch também mudou. Eles lançam. Sim, então eles sempre vão lançar outras versões. Isso acontecia muito na época, cara. Só que não era público. Não era público. Se você pega umas fitas antigas de Super Nintendo, ela tinha uma arranhorezinha aqui que era justamente para trava. Você tinha que desligar o console, apertar e ele coisava. Com ele ligado, ele jogava a trava. Você não conseguia tirar a fita. Entendeu? Então, é muita parada legal que eu fui aprendendo e fui colecionando. Aí eu gosto de ter a coleção na caixa, que é praticamente guardar um item da história para mim. E tem uns itens raros, velho. Por exemplo, eu comprei um PlayStation 2 recentemente agora, que é a versão automobile. Hum, o que é isso? Ela é um... A versão para carro? Não. É uma versão que... Ela saiu de fábrica com pintura automotiva. Ah, e pesquisa aí, o Menor. Pelo amor de Deus. São cinco cores. Caramba, nunca eu falei. De cada cor... É, foi na... É, o FET. Saiu no Japão, na Europa e nos Estados Unidos. Só tem 666 de cada um. Meu Deus. Caramba. E eu consegui a astral azul. Ah, mano. Nesse mundo de Retro Game, velho. Na real, eu comprei ele de um fã que tinha... É isso aí. Mano, olha só. Eu tenho isso azul aqui. Que da hora, cara. É muito da hora. E eu comprei o branco agora. Consegui por um preço absurdo no eBay. Nossa, cara. E eu comprei o branco. Então, eu tenho um branco e tenho um azul. Você não... Porque, assim, uma coisa que eu reclamo muito é que eu sinto falta de consoles, os atuais. Mas essas edições especiais mais elaboradas, sabe? Com mais coisas, a não ser só uma cara diferente, né? Então, na geração atual, tá em falta mesmo. Por exemplo, se eu não me engano, o PlayStation 5 não saiu nenhuma. É, eles trocam só as placas, né? Isso. Você pode comprar outras. Mas é isso aí, realmente. É, Rastro Splate. Não é nada demais. Mas o Xbox do Cyberpunk? Não, tem a versão do Halo. Tem o Xbox do Halo. Cara, tudo ele atrás de um. E eu quero o meu. Olha só que loucura. O meu, eu não vou abrir. Eu vou guardar por 20, 30 anos e eu vou fazer o unboxing depois. Essa é a intenção. Cara, legal. Tipo, na versão de... Porque é a comemoração de 20 anos. Então, eu quero guardar realmente por 30 anos. Para quando eu não come a 150 anos, eu ir lá e abrir. Então, mano, Xbox... Assim, a Microsoft, na minha opinião... No entanto que a minha coleção é focada em Xbox. Primeiro porque eu gosto realmente da marca e tudo. E eu acho, assim, mais legal. Não quer dizer que eu não tenha PlayStation, tá? Eu tenho o God of War. Eu só estou esperando sair o novo para sair. Mano, a edição de colecionamento do God of War do PlayStation 4 é lindo. Você já viu o controle ontem? Eu vi. Bonito. Bonito demais, mano. E eu espero que saia um console. Porque tem o God of War de PlayStation 4. É, o... Tem que sair o console, mano. O PlayStation de Death Stranding é muito legal também. Eu tenho. Muito bonito. É da hora. Eu tenho vontade de ter. Cara, mas o que me mandaram desse aí foi foda porque foi mandado esse, foi mandado para o elenco que fez o Death Stranding, sabe qual é? Que veio naquela mala que o Sam usa, bota nas costas, sabe qual é? E é igual, é réplica com aquelas faixas amarelas escritas e sei o que. Ah, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui, então. E aí veio o PlayStation do Death Stranding com controle amarelo, né? Aquela coisa e tal, foda. Acho que o Monark recebeu um também, não foi? Não lembro. Eu lembro. Não, acho que o Igor comprou do Monark. Pode ser. É. Ou são irmãos ali. Ou deve ter dado, ou não sei. E o Xbox One do Cyberpunk, rato? Esse eu não tenho ainda. Não tenho ainda. O foda é que o Xbox lança uns que é só promocional. Tipo, eles vão lançar... Pega aí o Xbox do Thor Love and Thunder. Procura aí. Sim. Tem que gerar promoção que só tem, sei lá, 50. O rato tem um. O rato tem um. Você tem desse? Não, não. Do Stranger Things ele tem. Que é muito raro. Muito raro. Ah, esse aí, maluco? Olha que foda. É da hora. É da hora. Tem esse e tem do Top Gun, do filme. Do Top Gun é muito legal também. O do Sonic. Já viu o do Sonic? Do Sonic é azul. Que o controle é peludo sim. Ah, tá. Mano, tem um site... Esse aí é muito raro. É esse aí, né? Esse aí, esse é um dos mais raros que tem. É. É um dos mais raros que tem, é Top 1. Bota do Stranger Things aí. Tem um site, caramba, eu me esqueci agora o nome do site, cara, que você consegue ver a raridade de todos os consoles condicionados. Caraca, que raro. Aí, ó, é esse que você tem, rato? Eu tenho esse. Nossa, que foda. E ele vem numa maleta pelicano. E como é que eu arrumava isso? É, esse aí é segredo como eu arrumei. É, o rato não conta. Mas assim, foi distribuição da Netflix com... O que que acontece? Quando... Tem várias coisas que faz o console ter valor. Esses são, assim, saiu e a Microsoft falou que é off-sell deles. Entendeu? Cara. Mas saiu em venda? Não. São 30 espalhados pelo mundo. E tem um no Brasil e é mil. Caralho, foda. Eu vi vendendo por 25 mil dólares no eBay. Caralho! Entendeu? E tá lá, cara, uma maleta pelicano. Cara pra caraca aquela maleta. E, mano, é muito da hora que vem ele. Mas sabe o que eles fazem? No saquinho de Biohazard. O controle também vem uma gosma dos Trends of Things. Sabe o que eles fazem? Muitas edições é só pra criadores que a agência escolhe. Então não vende mesmo. E quem ganha é, tipo assim, muito exclusivo. E é muito foda. Cara, nesse mundo de colecionável... O Dave, tem coisas que a gente recebe porque a gente é influenciador. E faz os stories e mostra em vídeo e tal. Você não sabe o quanto as coisas que a gente recebe por ser influenciador tem valor no mercado colecionável. Ainda mais aqui no Brasil. Você lembra do lançamento do Xbox One X? Que eles mandaram uma caixa com um DVD de não sei o que Earth e um envelope com vários códigos de jogo? Sim. Tu lembras dessa parada? Aquela caixa completinha vale 3 mil reais. Nossa! Eu não vou abrir mais nada não, mano. Eu vou guardar e deixo no custo. Eu abro tudo, cara. É, guarda, guarda. Porque quem gosta realmente de colecionar, quem gosta realmente de videogame... Mano, dá um valor da desgraça pra isso. Dá muito valor. Um valor que às vezes a gente não dá. Esses caras dão, velho. Bota pro Cyberpunk aí. Ou você quer o meu console do Cyberpunk? Eu quero. Tem caixa? Tá tudo no esquema? Tem caixa? Como é que a gente fala? Tem berço? Cereal tá batendo? Se tiver, mano, tem valor absurdo. Tipo, o bagulho tem que ter a caixa. Se não tiver a caixa, perde muito valor. Não, ele não é que perde muito valor. Ele tem um valor, a gente chama de luz e tem um valor tipo CB, que é completo, entendeu? Caraca, foda, hein? Ele é muito foda. E ele tem um som diferente quando liga e desliga. Então, e isso que é legal. Por exemplo, por que eu acho mais caprichoso as edições de colecionador da Microsoft? Desde o Xbox One, quando você liga, Dave, ele faz barulho diferente. Por exemplo, todos eles características que têm barulho diferente. Por exemplo, eu tenho o do Star Wars, que ele é um Xbox 360, o R2-D2. Quando você liga, ele faz... Ah, que foda. Muito da hora. Quando você injeta, ele faz um barulho. Eu tenho o do Call of Duty, o One. Quando você faz barulho de tiro, entendeu? O do Force é um vrum de carro. Então, isso é legal. Já tem barulho de carro. Ele faz barulho de carro. O do Senhor. Ele faz barulho debecca.